Lorenzo, essa é a sua oficina? Papai... Eu tô com problema nesse Fusca aqui, você pode arrumar... Eu não consigo! Mas você pode arrumar a porta pra mim desse Fusca aqui? Tá com problema? Por favor! Você vai ligar a sua ferramenta? Não! Tá ficando bom? Eu não quero atrapalhar! Tá bom? Tá bom! Ele tá andando direitinho? Tá! Muito obrigado, viu?